Poxa, até uma 300 não quer andar, mas menino, pau na 300 e pop 100 Isso, só estamos andando a 100 km por hora aí Olha a velocidade que nós estamos, e demos um pau na 300, é brincadeira E ela ainda continua lá atrás, o cara anda com a 300, faz no meio do corredor menos de 100 km por hora Aí depois a pista fica meio livre, dá para ele ir embora e ele fica se amarrando E aí agora que ele vai passar ai eu oi spada aonde Amém. 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 é essa velocidade que nós andamos vou mostrar de novo é bom demais 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 é bom demais